Primeira vez, sempre que eu sou de uma vida, sempre que eu vou grande Olha só onde eu pude encontrar, alguém de um pior lugar No posto daquela, como ele é, já tem nada Comprar um chiclete, duas e três, um milhão E de alguém de lá, dois, 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 três, quatro, quatro Será que não é mais a gente, nem melhor quando passou e deslouqueci Naquela hora, assim seria diferente E tem medo porque tá hoje de você, vem aí Só entrou no carro, foi, foi, foi Meu amor de mensagem, a boca na cabeça Não dá com saudade, eu tô Não dá com saudade, eu tô Pode tentar fazer, sim, eu não ligo